Você sabe qual o segredo para tocar rápido? Tocar mil vezes devagar. Chato? Sim. Um porre? Também. Cansativo? Um rum. Mas viver é sobre isso. Toda conquista tem seu preço. A questão é não impor os limites e entender que você deve fazer o que precisa ser feito. Mas, sempre que possível vá além do que é necessário. O exercício de mecanismo seria em uma tonalidade? Você estuda ou já domina as escalas? Então toque em todos os tons, transponda instantaneamente. Graus, intervalos, leitura relativa. Desenvolvendo habilidades conjuntas, você cresce exponencialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.